O que eu ganhava de gerente não dava para fazer isso, mas hoje com a Tapuero eu consegui ganhar o dobro do que eu ganhava e consegui conquistar muitos sonhos não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor também. Antes disso, eu já trabalhei em diversas áreas, diversos segmentos, mas antes eu era gerente de uma loja de calçados feminino e chegou um momento que eu decidi que eu precisava mudar a minha vida e eu tomei aquela decisão saindo de onde eu trabalhava. Quando eu iniciei essa jornada de conhecer a Tapuero, eu nem sabia que a marca existia. Eu achava que Tapuero, como todo mundo, era uns potes plásticos e pronto. Aí eu percebi no meu círculo de amizade, nas pessoas que eu conheci, que elas sabiam que era Tapuero, mas elas não tinham de quem comprar. E aí eu comecei a ver que eu poderia ter uma renda extra com a Tapuero. Esses quatro anos que passou, os quatro anos e meio, o Brasil passou por um momento difícil. E eu digo que foram os melhores anos da minha vida. Que eu consegui conquistar coisas que eu não imaginava conquistar agora, tão novo. Então, mudou o meu padrão de vida. Coisas que eu não conseguia conquistar como gerente. Eu não conseguia, de repente, comprar um veículo, dar um estudo bom para as minhas filhas. Era coisa que eu não conseguia. Eu só conseguia pagar as contas e depois, no outro mês, eu trabalhava de novo para pagar as contas e acabava. Então, para você que ainda não faz parte da Tapuero, eu acredito que você deveria fazer um teste. Você não precisa sair do seu trabalho, você não precisa deixar o que você faz. Assim como eu comecei, você pode ter a Tapuero como uma renda extra. Começar, sentir, ver como que funciona. E a partir daí, se você acreditar realmente, como assim eu acredito e hoje eu conquistei tudo que eu conquistei com a Tapuero, você pode tomar o plano de carreira da Tapuero como foco principal da sua vida e ter sucesso também. Tchau, tchau.